Uma mulher veio de São Paulo com a proposta de trabalhar como cabeleireira aqui em Maceió. Ao chegar no local indicado por uma amiga, ela foi mantida, veja só, em cárcere privado, ou seja, não podia sair do lugar. Além disso, foi estuprada e foi obrigada a fazer serviços domésticos. O criminoso chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado pela justiça. A Maria Maceió conta esse caso absurdo que aconteceu em pleno século XXI aqui em Maceió. A mulher de 40 anos veio de São Paulo e era mantida trancada dentro de uma casa no bairro de Riacho Doce, em Maceió. Segundo a vítima, ela era obrigada a manter relações sexuais com o morador e também realizar tarefas domésticas. Ela foi resgatada na última terça-feira pela polícia militar após conseguir pedir socorro. Como a residência estava fechada, o policial precisou pular o muro e ajudar a mulher a sair pela janela. Ela foi encaminhada para a rede de atenção a vítimas de violência sexual no Hospital da Mulher. Bastante abalada, ela relatou os abusos sofridos. A nossa equipe da Sala Lilás, da Delegacia das Mulheres, recebeu essa vítima, acompanhada já pela patrulha, com esse relato de cárcere privado há duas semanas, onde ela tinha vindo de São Paulo com uma proposta de trabalho em um salão para colocar a mega ré. A gente não sabe até então como ela foi parar nessa residência, mas o que consta é que ela estava sendo mantida há duas semanas, sendo obrigada a realizar todo o serviço da casa e relações sexuais contra a vontade da mesma. A vítima disse que não tinha nenhum relacionamento com o homem que a manteve em cárcere privado por duas semanas. Segundo a mesma, ela não o conhecia. Ela foi para essa casa através de um contato de uma amiga, mas com a promessa de emprego. Andréia explicou ainda que a vítima chegou com o estado emocional bastante abalado. Nos últimos dias, segundo ela, ela ouviu ele falando no celular que de hoje não passa, eu vou acabar com ela. E aí ela ficou muito mais aflita e aí tentou de todas as maneiras uma forma de se comunicar com alguém na rua para tentar a libertação. O suspeito do crime, um homem de 33 anos, chegou ao local no momento em que a mulher era resgatada pela polícia. Ele foi preso em flagrante por cárcere privado, ameaça e também violência doméstica. Mas nesta quarta-feira, a justiça de Alagoas concedeu a liberdade provisória do suspeito. Ele vai responder ao processo em liberdade e cumprir medidas cautelares, como uso da tornozeleira eletrônica e também recolhimento noturno. A vítima segue num abrigo para mulheres. Do Farol, Maria Maciel. Imagina duas semanas de desespero que essa mulher passou. Ela não era daqui, então ela não conhecia ninguém aqui. Ela veio de São Paulo com a promessa de trabalhar como cabeleireira, né? Colocar mega herna, que é quando você coloca aquele cabelo mais longo. Resultado, chegando, né? Não sei como ela chegou, ainda não ficou muito claro, como ela chegou nessa casa. Porque talvez ela tenha ficado nessa casa para dormir nessa casa, para no outro dia ir saber do emprego e acabou sendo uma armadilha, né? Precisa saber quem foi essa outra mulher que trouxe, né? Chamou a vítima de onde ela morava, né? Foi em São Paulo, né? Que a gente falou. Lá em São Paulo. Como é que ela chegou aqui com a promessa? Se essa pessoa também sabia de qual era a real motivação desse criminoso. Porque você obrigar uma pessoa a ficar na sua casa, presa, sem contato com ninguém, fazendo trabalho doméstico, sendo estuprado, ou seja, servindo de escrava sexual dele também, né? Por duas semanas. E ainda ouvi que ele iria acabar com ela. Imagina o que passou essa mulher. Graças a Deus ela conseguiu ser resgatada. O homem foi preso. Aí a justiça diz o quê? Não, vamos botar a tornozeleira nele, que ele vai seguir as medidas cautelares. Não vai, né? Ó, sumiu no mundo. Com certeza não vai ser nem localizado também esse homem que cometeu esses crimes. Vamos acompanhar o caso. Tomara que a vítima possa se recuperar, né? Desse trauma de duas semanas. Possa voltar para a sua casa também e deixar isso no passado. Mas o criminoso precisa ser responsabilizado. responsabilizado.